Bem-vindo ao Exploradores das Escrituras! Eu sou o Tiago. E eu sou a Arya. Somos os Exploradores das Escrituras! Então, Mormon, o Capitão venceu na guerra com Amarão? A guerra foi longa e complicada. Quando os Nefitas estavam sendo justos, eles tiveram sucesso em retomar as suas cidades. Mas quando eles eram maus, eles perderam as suas cidades. Os Nefitas tomaram muitos prisioneiros ao longo da guerra. Os Lamanitas também tinham muitos prisioneiros. A diferença foi que os Lamanitas haviam tomado muitas mulheres e crianças como prisioneiros, enquanto os Nefitas tinham apenas soldados dos Lamanitas. Moroni tentou fazer um acordo com Amarão para fazer uma troca de prisioneiros. Amarão disse que ele apenas trocaria prisioneiros quando ele pudesse recuperar as suas forças para poder matar mais Nefitas. Isso fez com que Moroni ficasse irado. Então Moroni entrou secretamente na cidade à noite e deu armas para os prisioneiros Nefitas. Quando os Lamanitas acordaram de manhã, seus prisioneiros estavam armados e Moroni tinha cercado a cidade com seu exército. Os Lamanitas se renderam a Moroni e se tornaram seus prisioneiros. Porém, em outros lugares, a guerra não estava indo tão bem para os Nefitas. Vocês se lembram de Elamã? Sim, ele era o filho de Alma. Está correto. Mas Alma tinha ido embora da terra e ninguém soube aonde ele foi. Ele deixou Elamã encarregado com os negócios da igreja, mas ele também era um grande líder na guerra. Elamã escreveu uma carta para Moroni para contar como a guerra estava indo para ele. Vocês também se lembram do povo de Amon? Sim, foram eles que enterraram suas armas. Isso mesmo. Eles fizeram isso e prometeram a Deus que não matariam nunca mais. Mas eles estavam vendo os Nefitas lutarem contra os exércitos dos Lamanitas e eles queriam ajudar. Eles iam pegar suas espadas e se juntar à guerra, mas Elamã não deixou que fizessem isso. Eles fizeram uma promessa e ele queria que eles a cumprissem. Houve dois mil de seus filhos que não tinham feito essa promessa. Eles queriam lutar para que seus pais não tivessem o que fazer. Eles eram corajosos e fiéis a Deus. Eles eram chamados de os Jovens Guerreiros. Elamã os chamou de seus filhos. Elamã liderou o bando dos Jovens Guerreiros para ajudar um capitão Nefita chamado Antipos. Antipos e seus homens estavam tristes, cansados e estavam enfrentando muitas dificuldades na guerra. Quando Elamã chegou com seus soldados, isso ajudou eles a serem corajosos e a sua chegada até fez um exército dos Lamanitas fugir ao invés de atacar. Antipos e Elamã sabiam que precisavam enganar os Lamanitas para pegar eles numa armadilha e vencer eles. Assim, os Lamanitas sairiam das suas terras. Como os Nefitas enganaram os Lamanitas? Eles enviaram Elamã e seu exército de dois mil para fora da cidade para parecer que eles estavam levando comida e armas para uma outra cidade Nefita. Os Lamanitas perseguiram eles e o exército de Antipos perseguiu os Lamanitas. Durante esta perseguição, Elamã percebeu que os Lamanitas não estavam mais perseguindo eles. Ele percebeu que os Lamanitas poderiam estar lutando com Antipos, então ele perguntou aos seus Jovens Guerreiros o que eles deveriam fazer. Eles nunca lutaram antes, mas eles tinham fé de que Deus os ajudaria. Eles decidiram voltar a ajudar Antipos. Eles foram capazes de salvar o exército de Antipos e lutar com tanta força que os Lamanitas desistiram. Elamã ficou preocupado que muitos de seus dois mil jovens guerreiros foram mortos, mas nenhum deles havia morrido. Deus milagrosamente salvou cada um deles. Nossa, que legal! Depois disso, os exércitos Nefitas foram capazes de tomar duas de suas cidades de volta dos Lamanitas através de mais truques. Eles tomaram duas cidades sem ter que lutar e levaram os Lamanitas como prisioneiros. Em seguida, os Nefitas queriam retomar uma cidade chamada Manti. Eles acamparam do lado de fora da cidade, até que viram que os Lamanitas estavam se preparando para sair da cidade para lutar contra eles. Em preparação para a luta, Elamã fez com que alguns dos seus homens se escondessem no deserto. Quando os Lamanitas saíram para atacar, Elamã e seus soldados fugiram, levando os Lamanitas para longe da cidade. Depois que os Lamanitas passaram pelos soldados que estavam escondidos no deserto, aqueles soldados Nefitas foram correndo para a cidade. Havia apenas umas poucas guardas lá, então foi fácil para tomar posse da cidade. Quando chegou a noite, os Lamanitas que estavam perseguindo Elamã armaram suas tendas, imaginando que Elamã e seu exército fariam o mesmo. Mas Elamã continuou marchando com seu exército de volta para a cidade de Manti. Quando os Lamanitas voltaram para a cidade de Manti, eles viram que tinha sido capturado pelos Nefitas. Esse foi um bom truque. Claro, mas agora as coisas ficaram mais complicadas. Elamã tinha tomado muitas cidades de volta, mas ele não tinha um exército grande o suficiente ou provisões suficientes para cuidar de tantas cidades. Ele sabia que iria começar a perder as cidades novamente se ele não recebesse ajuda. Foi por isso que ele escreveu uma carta para Moroni, para pedir ajuda. Moroni ficou zangado e escreveu uma carta para o juiz supremo, Paurã, porque ele pensou que Paurã não estava enviando reforços e provisões. Ele disse a Paurã que ele viria atacá-lo se ele não o mandasse ajuda. Paurã era um homem bom. Ele foi gentil na sua resposta a Moroni e ele deixou saber que ele queria ajudar, mas os realistas tinham tomado posse de Zaraenla e ele tinha que fugir. Era por isso que ele não pôde ajudar. Moroni levou consigo um exército e marchou para Zaraenla para ajudar Paurã a retomar a cidade dos realistas. Depois que conseguiram fazer isso, eles enviaram reforços e provisões para Elamã e seu exército. Então eles vencem uma guerra? Ainda não. Uma das últimas coisas que eles precisavam fazer era retomar uma cidade chamada Nefia. Os Lamanitas tiveram muitos prisioneiros lá. A cidade era uma grande fortaleza e Moroni soube que seria muito difícil tomá-la por meio de uma batalha. Então Moroni encontrou uma maneira para recuperar a cidade sem ter que lutar. O que ele fez? Durante a noite, Moroni e seus soldados escalaram as muralhas da cidade usando escadas e cordas. Eles deram armas para os prisioneiros que estavam na cidade. Quando os Lamanitas acordaram, eles viram que seus prisioneiros estavam todos armados e que o exército de Moroni estava lá fora da cidade, pronto para batalhar. Os Lamanitas fugiram e os Nefitas assumiram o controle da cidade. Depois disso, ainda teve algumas outras batalhas, mas a guerra estava quase no fim. Amoron levou o seu exército para lutar contra os Nefitas em uma cidade perto de onde Teancum estava com seu exército. Vocês podem adivinhar o que Teancum fez quando ficou escuro? Ele matou Amoron? Sim, do mesmo jeito que ele fez com Amalequias. Mas, antes de morrer, Amoron gritou para seus guardas e eles mataram Teancum antes que ele conseguiu escapar. Isso é muito triste. Sim, isso foi muito triste. Mas, depois da morte de Amoron, Moroni conseguiu expulsar os Lamanitas das terras Nefitas e os Nefitas começaram a prosperar outra vez. Elamã começou a pregar o evangelho de novo e ainda houve batalhas entre os Nefitas e os Lamanitas às vezes. Mas, no final, os Nefitas venceram a guerra contra os Lamanitas. Legenda Adriana Zanotto